Olá, campeão! Olá, campeão! Prazer estar aqui com você, Raul Canelouro da Amêndo da Mais, e eu estou aqui com o Marcelo Caetano, meu sócio, um super convidado que eu já vou apresentar para vocês, o formato novo que a gente está trabalhando, que vai ser podcast, vai para o YouTube, depois a gente vai trabalhar o conteúdo e colocar no site, então não esqueça de nos acompanhar em todas as mídias sociais da Venda Mais, a minha do Raul Canelouro, a do Marcelo Caetano, e também de comentar, de curtir, se você vê alguma coisa que você gostou, com certeza absoluta, vão ter muitas sacadas do Caetano, do nosso convidado hoje do concert, que você vai querer compartilhar com alguém, compartilhe também, que a ideia aqui é fazer essa troca de ideias. Vamos direto aqui para apresentar o nosso convidado, que é o Thiago Ponser. Eu não sabia, mas ele é bacharel, olha que bonita, palavra bonita ali, eu nem sei se usa mais isso ainda, mas é bacharel. Aquelas roupas que o Messi ganhou no final, o Messi ganhou no final da... É doutor, é doutor agora, então bacharel em relações públicas, com estudos em comunicação pela Universidade de Salamanca, na Espanha, inclusive passou por lá agora, pode contar um pouquinho, que delícia que estava, e que trouxe uns vinhos de lá também, tem extensão e informação executiva em marketing de varejo e gestão de vendas e pós-graduação em gestão de comunicação e marketing pela USP. Fora todos os outros 1 milhão e 200 trilhões de cursos que ele foi fazendo, o livro que ele foi lendo, é o cara, um dos caras que mais estuda que a gente conhece. Thiago também criou o movimento Orgulho de Ser Vendedor, vai se ver, que é muito bacana, inclusive não está aparecendo bem, mas o símbolo que está aí atrás, é exatamente ali, só faz um V assim, completa ali o Orgulho de Ser Vendedor, a gente tinha um... Eu amo vender, né, Marcelo? A gente trabalhou muito tempo e o Thiago foi para o Orgulho de Ser Vendedor, muito legal isso, a gente sempre defendeu muito. E também está com o Seus Club, que é um outro projeto muito bacana que ele pode falar daqui a pouco. A gente vai falar sobre tudo isso, mas eu queria começar que você, Thiago, acho que todo mundo te conhece, o grupo está super forte, todo mundo já deve ter te visto, o evento nosso, você é um dos caras mais seguidos em vendas, e você tem um livro que se chama que Vendedor Bonzinho não vende e também não fica rico, né? Você escreveu sobre isso, você fala muito sobre isso, então, da onde que surgiu isso? Tipo, voltando lá atrás, provavelmente você deve ter em algum momento achado que Vendedor Bonzinho vendia assim, ou ficava rico, e aí foram acontecendo coisas e hoje você diz, quer saber de uma coisa? Não fica e eu vou falar sobre isso. Conte um pouquinho sobre isso. Vendedor Bonzinho. Foram traumas. Minha psiquiatra me ajudou a escrever esse livro aqui. Não, primeiro, Raul e Marcelo aqui, todo mundo que está ouvindo, ouvindo a gente aí, né? Uma alegria muito grande aqui, eu falo para todo mundo e tenho orgulho de falar e repito sempre, né? Do tamanho da importância que... A Venda Mais, mas na figura do Raul e do Marcelo, a importância na minha vida, porque tanto do trabalho e depois como trabalho eu consegui criar esse nosso trabalho aqui, mas como vendedor e depois como empresário, como figura pública da parte de vendas, né? A importância que vocês tiveram na minha vida aí, toda Venda Mais, né? Aqui tem um monte, inclusive estou aqui na mesa, peguei não é por causa do podcast, alguém está vendo as revistas, tem várias aqui, elas são referências para a gente ainda, quando aperta, quando tem um negócio muito complicado, vocês já sabem, eu chamo vocês, isso não é segredo para ninguém, aí eu ligo para um, ligo para o Marcelo, ligo para o Raul, ligo para a Karen, então assim, para mim é sempre muito, muito legal conversar com vocês, porque essa jornada toda, inclusive do Vendedor Bonzinho ficar rico, vocês fazem parte delas, são responsáveis, não peçam só uma parte disso, dessa participação financeira, mas vocês são responsáveis por isso. Nós queremos sim a participação, o problema é que a gente é bonzinho, né Marcelo? Às vezes é muito bom, eu vou falar esse bonzinho com o Tiago. Vocês já estão ricos, né? Não, mas olha, é muito, de verdade, é assim, tem uma importância imensa, imensa na educação, entender que vendas, né, é processo, é ciência, né, isso mudou a minha forma de vender, eu já trabalhava com venda há bastante tempo, tinha baixíssimos resultados, era muito, né, como a maioria ainda faz, né, uma força de vontade no relacionamento, e aí entendendo via Venda Mais, via as revistas, as técnicas, os cursos, né, que eu fiz todos de vocês, entendi que tinha processo, que tinha tudo isso, que precisava ser implementado, então eu vi que as técnicas não eram tão difíceis, né, ela tinha um modelo, então isso era legal, e as técnicas não eram tão difíceis assim, era mais entender como funciona o processo, e ali, independentemente do produto, serviço, você encaixava, que o mais difícil de verdade era você acreditar nisso e colocar isso em prática, essa talvez era a parte mais difícil, porque se organizar é quebrar ali uma personalidade que a maioria dos vendedores tem, né, que é essa personalidade de fazer na força, de um relacionamento, que é colocar organização, processo, tudo isso, e aí minha vida começou a mudar um pouco em relação a vendas, foi justamente quando eu comecei a me impor um pouco mais, e eu percebi que eu conseguia vender com mais valor, menos desconto, as pessoas recebiam mais eu, quer dizer, as visitas eram mais fáceis, né, as reuniões, elas geravam mais valor, quando as pessoas, elas me olhavam ali com uma certa autoridade, ou com um certo conhecimento, né, e vi isso quando escrevi meu primeiro livro, eu ainda trabalhava como vendedor, eu escrevi o meu primeiro livro lá, e em vez de dar o cartão, eu dava o livro, então aquilo começava a mudar um pouco, e aí eu percebi, falei, essa autoridade precisa ser passada pelo vendedor, e esse lado, né, de sempre parecer que o vendedor está pedindo um favor para o cliente, ele já começava o jogo muito atrás, ele já começava o jogo com menos segurança, né, ele chegava ali como uma pessoa que necessitava do outro, e aí meio naturalmente, quando eu vejo que o outro necessita de mim, né, eu tenho uma dominância ali sobre ele meio natural, e aquilo ali impedia muitas vezes de você segurar valor, de você vender outras coisas, né, de você falar para o cliente, olha, não, não é assim, é desse jeito, né, você está falando isso, mas não é, eu sou especialista da área, então quando eu comecei a entender isso, eu vi que era mais fácil, vendia melhor, né, as pessoas ficavam mais, elas te ligavam para tirar dúvida, e aí eu comecei a entender disso, de que, na verdade, essa questão da atitude, por isso que o primeiro livro meu foi sobre técnica, mas o segundo foi sobre comportamento, e aí eu vi esse lado, e aí tem a discussão nossa, né, o que é o contrário de bonzinho, né, que muita gente às vezes acha que ser agressivo demais, olhar só para o seu lado e tal, e isso é o contrário, né, e as pessoas confundem, inclusive tem o vídeo, né, que é o segundo vídeo mais visto nosso, que é o vendedor bonzinho não vende, metade ama e metade está xingando, por quê? Porque a pessoa em geral não viu o vídeo todo explicando, né, mas ela acha então que aquilo, é por isso que eu não gosto de vendedor, a maioria dos comentários é esse, por causa disso, né, porque eles apertam mente, em nenhum momento do vídeo eu falo sobre isso, mas o nome ele já provoca, e aí aquilo foi mudando a minha vida, e aí tudo que muda, né, que você faz e muda, você fica meio evangelizador, né, porque eu falo que eu sou meio evangelizador das vendas, às vezes a gente se empolga até falando das vendas, porque mudou, então fazer aquilo mudou a minha vida, então eu quis colocar isso, colocar dentro de um processo, que eu vi não só em mim, né, como a gente faz muito palestra de treinamento, a gente sempre faz a mesma pergunta no final, eu faço a mesma pergunta do briefing, que é o que os bons fazem que os ruins não fazem, o que os melhores vendem e não fazem, é sempre a última pergunta do briefing, e aí nunca tem uma, eu gostaria muito de ter uma sacada, né, que ninguém, mas é sempre a mesma coisa, né, ah, são disciplinados, eles fazem aquilo que a gente pede para fazer de forma consistente, aí não tem ninguém que fala assim, putz, aquele é o cara completamente diferente dos outros, nossa, o que ele fala é, não, não, é aquilo que eles pedem, o que a gente já sabe que é o básico, só que eles fazem, né, e fazem bem feito, fazem com disciplina, fazem organizado. Ô Tiago, mas vamos lá, tem lá o lado, pô, é técnica, não sei o quê, não sei o quê, mas tem um lado que o vendedor precisa, de verdade, tá focado em ganhar dinheiro, né, cara, porque essa história de, putz, vida, vai lá, faz a venda, o dinheiro é consequência, os vendedores que eu conheço, claro que eles têm dinheiro como consequência, mas eles, cara, eles são muito focados em conseguir ter resultado e ganhar grana, como é que você vê essa atitude do vendedor aí, dentro desse processo todo? Não é atitude, Marcelo, pra mim, assim, eu não vejo muito o cara que trabalha bastante, vamos pegar, dois caras que trabalham ao mesmo tempo com vendas, 15 anos, eu não vejo muita diferença você sentar e perguntar pros dois caras, ele falar como é que funciona aí, os outros caras vão falar muito parecido, como que é a venda, como que faz, eu não vejo tecnicamente muita diferença, né, o que vejo diretamente na atitude, sem a menor dúvida, cara, porque, assim, o dinheiro é consequência e você só acredita nessa frase quando você já tá ganhando dinheiro, né, porque antes não, aí, e você, e o pior que é consequência mesmo, só que antes não faz sentido, né, aquele negócio é cultura, valores, tal, é importante, né, propósito, mas o propósito, ele faz mais sentido na hora que você já tá com dinheiro, porque antes você tá ali na, 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 escalando as hierarquias ali ainda, né, então você, você tem as suas necessidades básicas pra poder fomentar, inclusive, né, a gente fala muito sobre a questão da remuneração, às vezes é isso, você quer primeiro alimentar seu filho, ou você quer seguir os valores e missão da empresa, né, então vai muito disso também, então, um clássico dos melhores vendedores é que eles gostam de dinheiro, gostam de dinheiro, gostam bastante de dinheiro, né, e esse talvez seja um dos motivadores, inclusive quando as pessoas têm a opção de entrar naquele modelo, né, de remuneração que o Gazir defende muito do fixo, mesmo sendo a média dele dos últimos oito meses, ele prefere não, porque ele, a sensação de que ele pode fazer muito dinheiro ou mais dinheiro, mesmo ele não fazendo, porque ele é o resultado dos últimos oito meses, se não teve nenhuma pandemia no meio do caminho, né, então, assim, sem a menor dúvida, cara, e isso eu falo em todos, falo no livro demais aqui, tanto que a capa do livro é esse, né, vendedor bonzinho não fica rico, gostar de dinheiro é um dos principais fatores pra quem faz dinheiro. Ontem jantou aqui na minha casa um piloto, né, o cara é piloto, ele mora no Panamá, enfim, viaja o mundo inteiro, ele é comandante, na verdade, né, falei, cara, como é que é todo dia viajar de avião, check-in, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e ele falou, cara, esse é o maior desafio pra mim, é continuar motivado fazendo exatamente a mesma coisa por dia, aí eu falei, opa, tem um gancho aqui pra conversa de amanhã, né, eu falei, o que te motiva? Ele falou assim, crescimento do meu patrimônio, é isso que me motiva, porque, então, assim, não é só vendedor, né, cara, só que, veja, é um cara completamente focado naquilo, né, ele investe, compra um negocinho, tem uma meta de investimento no ano, tem uma meta de ganhar grana no ano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que é o jeito dele como comandante, cara, naquele trabalho extenuante que ele tem, dele continuar motivado a fazer os 10, 15, 20 anos, então, eu acho que todas as profissões têm isso, né, cara, o cara que realmente fica motivado e focado, ele tá muito focado nas conquistas dele pessoal, né, junto com todos os valores, junto com tudo isso, mas as conquistas são muito importantes, né. Aí tem quatro motores que a gente fala no livro, né, aqui especificamente como é que funciona, porque, assim, o tesão do dinheiro é legal, mas chega, imagina, você tem uma vida lá, pobre, e aí, sei lá, seu pai no máximo era um classe, na sua família era classe média baixa, mas, assim, na rua você tinha uma boa vida, né, na rua ali eram os mais ricos, mas era classe média baixa. Aí agora, pô, você ganha, sei lá, 100 pau por mês, 100 pau por mês, você entra numa fatia, eu não sei, deve ser 0,0 alguma coisa no Brasil, né, porque acho que mais de 15 mil, você já entra em menos de 1%, né, acho que renda familiar, você não me engano é isso, renda familiar, 15 mil, renda familiar, você já é 1%, familiar, somando, 100 pau, então, você faz parte, você não é nem brasileiro, né. Bom, como é que você sai daquilo ali? Então, você nunca teve, aí você já, pô, com 100 pau, se você não fizer cagada, você consegue, né, já construir, aí você começa a fazer renda passiva, né, põe casa pra alugar, pega apartamento, você já consegue fazer aquilo ali. E pra romper aquilo ali? Eu acho que, pra mim, esse rompimento vem, e aí tá no livro, vem do grupo que você começa a frequentar. Então, por exemplo, você começa a ver outras pessoas, porque você acha que você tá bem, é o que o pessoal fala muito nos seus clubes, né, o cara vai pra lá, ele tem desafios, mas ele acha, isso assim, quase todo mundo fala, não, não, mas cara, eu entendo pra caramba, eu faço, eu tirei do zero essa empresa e faturo 50 milhões no ano, tirei do zero, né, minha família era pobre e tal, você acha que eu não sei ver. Aí o cara chega lá, aí ele pega o outro cara, com a mesma história de vida, começou do zero, só que a empresa fatura 500 milhões. Aí aquilo ali, é um dos motivos muito fortes do cara entrar, por exemplo, no elite. Ele dá o próximo passo. Quando ele tem, que é o que a gente chama aqui de nível de consciência, quando você começa a entender que tem outras pessoas fazendo melhor, mais rápido, às vezes nas condições piores que a sua, ganhando mais dinheiro, você começa a olhar, aquilo ali começa a romper o teto. Se ele fica só com o dinheiro, né, como foco, principalmente pro vendedor, ele olha em volta, ele é o vendedor que mais ganha. Então ele acha que ele é o melhor dali. Aquilo ali ajuda demais a ele a não progredir. Porque, porra, no círculo dele ali, ele é o melhor. Ele olha em volta, aquilo ali é o top do negócio. Então aquilo ali ajuda ele a colocar numa zona de conforto. Quando eu vejo que tem alguém que tá ganhando mais que eu, né, de novo, às vezes numa região pior que a minha, vender um produto, serviço pior que o meu, começou numa situação mais difícil que a minha, aquilo ali, ele naturalmente, ele desperta aquele nível de inconformismo, né, que é pra mim o que mexe nas pessoas. Então eu acho que essas barreiras financeiras, ou esse teto, né, financeiro, tá muito atrelado a você romper quando você olha a sua volta. Primeiro é a ambição, primeiro de todos é a ambição, porque não adianta, você pode olhar pro outro do lado e aí você começa a justificar, né. Não, mas do que que adianta, né, como muita gente fala, não ter vida. Não, mas às vezes a vida é pro cara que ela lá, né. Às vezes você não tá olhando, você não sabe, às vezes o cara viaja três vezes no mês, né, com a família, vai no resort, o pessoal gosta, ajuda os outros. Enfim, aquilo é vida pro cara. Então às vezes você justifica, mas quando você começa a olhar pros outros, tem um nível de ambição bom e começa a ver que existe uma outra possibilidade, existem outros patamares financeiros que são acessíveis a você, né, isso ajuda demais o cara a começar a romper de ganhar bem pra ser rico, né, pra ser milionário a ponto de você conseguir juntar tempo com renda passiva, com esse conjunto de coisas. Então pra mim, tem essa, né, a busca da, primeira, ambição e segundo, você começar a fazer parte de grupo. Você sabe que eu vejo isso muito nos esportes, quando você tem um atleta brasileiro, ele é recordista brasileiro, por exemplo. Então provavelmente o que aconteceu, ele começou indo no clube, ele era o melhor do clube, aí ele foi pra uma competição na cidade, ganhou na cidade, aí ele é campeão estadual, ele se acha o grande atleta, aí ele vai pro não sei o que, campeão brasileiro, chega no sul-americano, já começa a se complicar, mas no momento, chega na Olimpíada, o cara não classifica nem pra final B. E aí é um choque, porque o cara tá acostumado que a vida inteira ele foi bem, só que a referência que ele tinha era gente pior do que ele, então não era gente melhor. E eu falo muito disso quando eu vou falar de termostato financeiro mental, que a pessoa tá ali, tá naquela faixa, pô, se eu ganho 5, 10, 15, 20% mais do que todo mundo à minha volta, eu começo a achar que eu tô bem, mas na verdade tem gente que tá muito melhor, começa realmente a mudar, e o cara que é campeão e campeã de vendas, eu acho que tem essa capacidade de olhar pro lado e dizer, espera aí, não é o rendimento das pessoas à minha volta que tem que me influenciar, é quanto que eu posso, qual que é o máximo, né? Eu queria fazer uma pergunta agora sobre gerência. Raul, deixa eu, deixa eu, só me meter aqui só pra tentar, então aquela história que todo mundo fala de que tem que conviver com um cara melhor que você, é isso, né? Porque o Raul falou do esporte, do cara que sai, vai pra Olimpíada e perde. O Thiago falou de, o cara vai lá, não sei os campos, vê que tem que tá ganhando mais dinheiro que ele e fala, pô, pera aí um pouquinho, dá pra fazer mais. essa história, então, é isso mesmo, tem que conviver com a galera que puxa pra cima, porque se, eu lembro que o Frazão, nosso amigo Frazão, falou, cara, se a sua casa é melhor na rua, muda de rua, porque você precisa se provocar. É isso, então, no final, só pra fechar esse assunto. Marcelo, eu vou falar aqui de novo, né? Acho que o livro aqui é muito da minha experiência e do que eu vejo nesse monte de treinamento e contato com o vendedor. na minha experiência, sem a menor dúvida, acho que por isso que tá tão em alta esses grupos de mentoria, né? Tem muito picaretagem, muita picaretagem, que vende acesso, não sei o quê, e tem alguns muito bons, né? Que tem uma rede de relacionamento, que tem um intuito de fazer outros negócios, porque aí começa a ficar, inclusive, Marcelo, ó, ele já traqueou, essa pra mim é a parte mais difícil, né? O cara fez ali o track recording dele, ele fez ali, ele já construiu o dinheiro, então ele sabe como fazer, né? Claro que você tem variáveis, mas ele já sabe mais ou menos como fazer. Aí ele tem o dinheiro, aí ele tá com acesso, é o que acontece dentro do Elite, por exemplo, sai um monte de novos negócios, ou um fortalece o outro, ou são criados novas empresas lá dentro, por quê? Você imagina, eu tô com dinheiro, né? Já tenho, já consegui uma certa estabilidade, traqueei o dinheiro, aí eu me junto com você, Marcelo, que também traqueou o dinheiro, tem uma certa estabilidade, já sei que posso confiar, conheço um pouco da sua história, né? Estamos no mesmo grupo, selecionado, então aí aquilo ali cria outros negócios, aí aquilo gera emprego, e aí é meio que uma, naturalmente, isso acaba acontecendo. Então, pra mim, sem dúvida, você tá num ambiente, acho que o próprio hábitos atômicos fala isso, Esteja num ambiente, né? Em que o seu estado futuro seja o estado atual do ambiente, né? Então, quer dizer, aquelas pessoas ali, elas se comportam com aquilo que você deseja ser ou deseja estar. Então, nesse ambiente, facilita demais, pra mim, pelo menos é isso, porque por vários momentos eu falei, porra, cara, tô legal, já fiz minhas coisinhas, tenho minhas casinhas de aluguel, faço meus negocinhos aqui e tal, aí você vai no encontro com o mesmo, aí você pega, por exemplo, um elite lá, o cara entrou faturando 30 milhões no ano, em dois anos tá faturando meio bilhão, como o Lucas, por exemplo, que é de Itajaí. Aquilo ali, entendeu? O cara é um mentorado nosso, aquilo ali, e provou, eu falo, cara, espera um pouquinho, O mentorado meu, certo? Tipo, como que eu, tinha um mentorado meu também atropelando. E ele me puxa, o Raul e o Marcelo, ele me puxa, porque assim, ele entrou, ele não tinha nada, ele tinha sete vendedores, um gestor que fazia a venda, então não gerenciava nada, era, na verdade, era um grande, era um key account que era, tava no cargo de gestão, então ele cuidava de uma, duas grandes contas, e por acaso, era gestor ali e tal, mas não fazia nada. Porra, hoje você olha a operação do cara e um ano e pouco, ele tem tudo, ele tem sales enablement, ele tem sales ops, ele tem SDR, ele tem BDR, ele tem CS, ele não tinha nada, né? Ele tinha, ele tem, hoje, ele tem, por etapa, ele tem squads por serviço, antes era, vendia todo mundo. O cara, isso um ano e pouco, então esse cara, ele puxa, o cara já tá com o processo inteiro, tá rodando, então assim, sem dúvida, Marcelo, respondendo a tua pergunta, tá do lado de gente que, né, ou conseguiu mais, ou quem, isso puxa demais, pelo menos aconteceu comigo, isso me puxa muito, muito. É, eu acho que é o grande segredo, porque, você não tem como não voltar pra casa e se olhar no espelho e dizer, peraí, pô, eu com certeza absoluta poderia fazer mais, Tipo, eu que tô colocando meus próprios limites, você começa a ser teu próprio limitador. Tem um trabalho muito legal que eu já vi 500 mil vezes ser feito, que é você escrever uma carta futura pra você mesmo, então, tipo, como você se vê daqui a 5 anos, pra você, e é incrível a quantidade de pessoas que quando faz o exercício seriamente e chega 5 anos depois, abre a carta, e um monte de coisa daquilo, porque a pessoa realmente tava focada e dedicada. Mas voltando um pouquinho no vendedor bonzinho e na questão da grana, gerente bonzinho, vende? Fica rico? Pô, pergunta também, você não vai ficar rico sendo um puta de um vendedor de tênis numa loja do shopping, né, então assim, você, o Warren Buffett falava, a riqueza em vendas é proporcional à quantidade de pessoas que trabalham por você, não precisa nem ser pra você, mas se for por você, já ajuda muito. Eu acho que o Marcelo pode aqui colaborar também, né, ele vê ali quem, os representantes comerciais, milionários mesmo, esses caras, quase que todos ali, eles têm uma estrutura, né, eles entenderam que eles são profissionais de representação, então eles têm uma empresa de representação, quando eu vou fazer o briefing, né, com a equipe de representante, quais são os melhores? Ah, os melhores, mesma coisa, ah, os caras já têm uma equipe, têm uma equipe de suporte, né, então, em geral, essa riqueza vai ser proporcional à quantidade de pessoas que trabalham por você. O gestor, de novo, na minha, eu acho claríssimo, tá, e aí minha opinião, por favor, tá, Raul e Marcelo, e todo mundo tá ouvindo aqui, essa é a minha opinião, é, a função dele claramente é desenvolver as pessoas, a pessoa, ela tem que estar melhor andando na mão do cara, e isso, pra mim, passa por algumas coisas, assim, passa, meus funcionários, eu tô gravando aqui, né, isso é público, meus funcionários, eu respeito demais, eu tenho um carinho, eu me preocupo, mas, assim, não é natural meu um cuidado com as pessoas pelo, porque é o meu perfil de fazer demais, e quem faz muito, arrasta, e aí deixa a rabo pra trás, deixa a porta aberta, e tal, mas eu, assim, eu tenho um cuidado com as pessoas dentro da minha empresa, mas, antes de mais nada, então, com todo o respeito, com todo o trabalho, né, com pessoas, mas, pra mim, as pessoas, elas têm que estar melhor dentro da empresa, então, e isso passa por alguns atritos, então, por exemplo, ó, todo mundo que entra, vou até mostrar, todo mundo que entra, ganha esse livrinho aqui, a Conversas Desafiadoras, né, que é um livrinho bem famoso, pequenininho, aí, aquele livro delicioso pro vendedor ler, ele é pequeno, a letra é grande, tá vendo, a letra é grande, tem bastante quadro, tem uns gráficos aqui, que aí você pula a página, e termina rapidinho numa tarde, então, é, é, as Conversas Desafiadoras, elas acontecem todo dia aqui na empresa, toda hora tá desafiando um pouquinho, toda hora que tem desafio, é puxar um pouquinho mais do que ele pode entregar, e isso naturalmente gera um pequeno atrito, né, gera, porque o cara já tá fazendo certinho ali, ufa, agora eu já tô aqui meio no modo automático, né, aí a gente vai lá e propõe outra coisa, provoca o negócio, faz um curso, então, toda hora a gente tá ali melhorando a pessoa, isso vai gerando estresse, né, é, um pouquinho, e aí as pessoas vão saindo, como a gente tá tendo o caso agora, é, de uma funcionária minha, que vai sair porque ela quer, é, uma ótima funcionária, ela quer sair porque ela quer um pouquinho mais de tranquilidade, ela tá vendo que a empresa tá crescendo, e é isso que vai acontecendo, vai aumentando os desafios, as responsabilidades vão aumentando, e, e isso, independentemente se o funcionário é um querido, é bom, ele tem que tá melhor, né, porque quem faz empresa é gente, não é o produto, não é o computador, não é o prédio, não é o ponto, né, são as pessoas, se elas não forem melhores, eu não consigo, eu não consigo faturar mais, ganhar mais, crescer, então, vai passar, as conversas são difíceis, é, por mais que o mercado seja desafiador, os números têm que acontecer, e, e vai ter atrito, eu acho que se fizer isso com respeito, acho que não tem nenhum problema, nunca tive nenhum problema, com demissão, com saída, muitos saíram porque queriam uma vida um pouco mais tranquila e tal, né, a empresa vai mudando, isso é normal, mas, vai ter atrito, e como diria o Bernardinho, né, excesso de harmonia na empresa, é, é extremamente prejudicial para resultados acima da média, eu também acredito nisso, mas a última vez que eu pus, eu posso até puxar, provavelmente 75% me xingou, e os, e os outros 25 concordaram comigo no meu post, é que, a história de sucesso e alta performance é realmente uma pirâmide, você não, tipo, você tem uma base que não está lá, reclama, não reconhece, fala, sabe, então não tem como você fazer um post desses que seja popular, o popular vai dizer, ai, campeão, vamos lá, não sei o que, passar a mão na cabeça, e, né, em vez de dar uma pancada forte e dizer, escute, você precisa pensar diferente, se quiser resultados diferentes, Marcelo. Super bacana isso, Raul, desculpa, é, isso que o Thiago está falando, né, porque eu fico pensando assim, o gestor, ele precisa criar um ambiente desconfortável dentro da companhia, para a equipe, né, ao mesmo tempo tem que ser um lugar onde as pessoas queiram voltar, né, porque se o cara também não quiser voltar, ferrou, né, eu sempre falo isso, já é uma pancadaria no mercado, se o cara chegar, for só pancadaria também, o jogo não, a coisa não acontece. Tem que se sentir acolhido, né, Marcelo, o cara tem que se sentir acolhido, tem que entender que o cara está acolhido. Isso funciona, né, e aí como criar isso quase in vitro, né, dentro de uma empresa, né, cara, porque é claro, você tem lá o cara que vende mais, aí ele tem que ser relação, tem que ser uma referência para os outros, o gestor tem um desafio super grande isso, e a empresa enchendo a paciência com o turnover dele está alto, né, porque é muito isso, né, nas corporações, tipo, pô, o turnover está muito alto, precisa diminuir isso daí, não sei o que, não sei o que, então, assim, esse é um desafio muito grande, né, Tiago, como é que você vê isso acontecer nas empresas, porque não é brincadeira não, né, cara, o cara criar um ambiente desafiador, manter um bom ambiente de trabalho, aí vem a pesquisa de clima, clima não está bom, é a desgraceira tudo na mão do gestor. Para mim, assim, acho que é senso de injustiça, Marcelo, acho que para mim é o principal, porque o resto você vai ajustando, então, acho que quando a equipe sente que tem ali um ambiente justo, eu acho que entre ficar isso aí é natural, obviamente, tem gente que vai querer entregar mais, querer entregar menos, alinhamento expectativa para mim, é o principal fator, acho que entender isso, o que a gente espera, o que não espera, e a justiça, o que é para mim, o que é a senso de justiça? É você não cobrar coisa que você não deu condição de fazer, tanto que aqui, e aqui eu falo de boca cheia, eu tenho um monte de defeito, mas falo de boca cheia, que dentro do SV, não sei isso, a gente dá todo o suporte, todo o suporte de ambiente, inclusive disso, de híbrido, se o cara quer trabalhar, se tem dia que ele não pode trabalhar, ele tem essa flexibilidade de, ah, preciso fazer um negócio, vou tirar o dia para fazer, aí ele trabalha no outro, então assim, a gente tem as atividades semanais, então se ele precisa fazer isso um dia no outro, tem flexibilidade, ganha acima da média, qualquer ferramenta, ele tem suporte, inclusive, a gente tem várias pequenas consultorias aqui dentro, para áreas, para dar suporte para a pessoa, para ajudar ela a acelerar, então a gente não cobra acima do que ela é, do nível dela, às vezes a gente tem alguém pleno, júnior aqui, não vou cobrar coisa de sênior, então eu coloco uma consultoria junto, um sênior, então a gente dá, tendo esse senso de justiça, alinhando que o bem maior é a empresa, isso que eu falo para todos, eu não posso atrapalhar, se eu deixo de gravar conteúdo, se eu deixo de entregar os treinamentos de forma boa, se eu começo, eu estou atrapalhando, então eu estou contra a empresa, qualquer pessoa que vá contra o bem maior que a empresa, ela está prejudicando, então esse é um alinhamento que a gente deixa muito claro para todos aqui, o acompanhamento que a gente faz, a gente tem a avaliação semanal, a gente tem o one-on-one com o gestor, então toda a condição a gente dá, e aí Marcelo, tem a outra parte do outro lado também, o que acontece muito, é que às vezes vem de cima, a corporação vai ficando maior, e começa a criar um senso de injustiça, não vou falar o nome da pessoa, mas eu estava conversando com um cara, que foi CEO, uma das maiores empresas do mundo, aqui na América Latina, e ele falando, cara, eles colocam tipo, 50% acima do que é possível entregar, a gente entrega 25%, quer dizer, 25% acima do que aquilo, mas ele exigiu 50%, é absurdo descomunar o número, e o cara vai lá e troca todo mundo, ele falou, acho que é o quinto CEO que troca em sete anos, na América Latina e tal, é cultura da empresa, eles fazem isso, exige 50%, você entrega 25%, que é um absurdo, 25% acima da meta, troca todo mundo, imagina o clima, mas a empresa não para de crescer, é líder mundial, assim, é um moedor de carne, isso aí, é um moedor de carne, ele falou, é um moedor de gente, ele usou esse termo, mas enfim, e funciona Marcelo, vai falar que não funciona, a empresa é líder mundial, está entregando acima, agora para mim é isso, é um alinhamento expectativa, alinhamento expectativa, e aí vai dentro, desde a contratação, e o senso de justiça, porque de resto, não tem muito para você fazer, e trazendo o cara para dentro agora, o bem maior, é a empresa, porque todo mundo sonha por causa dela, o cara está lá, porque ele está sonhando, ter uma vida melhor que a família, e aí ele vai fazer isso via a empresa, se a empresa está sendo prejudicada, de alguma maneira, tem que ser refeita, e se o cara estiver atrapalhando, eu não melhorar, tem que ser trocado, agora, não é fácil, é um trabalho de acompanhamento, mas eu acho que não tem muito segredo, para mim é alinhamento, e um senso de justiça, junto com a equipe, É, mas você sabe que você falou, uma coisa super interessante, que a gente cansa de ver, o Marcelo tem vários casos disso, de a gente entrar, da consultoria e empresa, e descobrir que estava remunerando, muito bem, alguns dos melhores vendedores, que na verdade, estavam dando prejuízo, quando você calcula, de verdade, os resultados do cara, e aí, então, o cara está ganhando super bem, mas a empresa não está, a empresa perderia. É, exatamente, então, tipo, realmente tem que ser complicado, queria fazer um comentário rápido, porque, no primeiro módulo do Jack, que eu faço, acho que, décima terceira, décima quarta turma, já, a gente pergunta, faz um questionário de engajamento, da equipe comercial, e pergunta, então, para descobrir níveis de engajamento, e está muito ligado com esse assunto, de que, pô, como é que você pode ter alta performance, se você não está com um time realmente engajado, né, e aparece cinco coisas, todos os anos, se repetindo, primeiro, falta de definição clara de uma estratégia, então, a equipe, o gestor, muitas vezes, está terceirizando a estratégia para a equipe de vendas, eles não precisam vender mais, mas aí não fala como, o que nós precisamos fazer, não, a equipe que meio que se vire, segunda coisa, não tem um processo claro de vendas, então, não está definida etapas, isso fica muito claro, quando um vendedor, uma vendedora nova, entra, e não tem um onboarding claro, não tem, tipo, não tem uma metodologia, não tem melhores passos, né, o que a Karen trabalha muito do jeito de vender, terceiro, não tem indicadores claros, ou não são confiáveis, ou não estão atualizados, ou não são usados para nenhuma, então, é muito achismo, muita opinião, eu acho que eu deveria, porque não tem processo, não tem indicadores, não dá para ter um processo de feedback, feedback é uma das maiores reclamações, e é muito esquisito, porque você pergunta para o gestor, ou para a gestora, se ele ou ela acha que dá feedback, e eles dizem que não, aí você pergunta para a equipe, e a equipe diz, não, eu não recebo, uma das perguntas é, quantos feedbacks você recebeu, recebeu nos últimos seis meses, e a maior resposta é zero, certo, é muito grande o número, e para terminar, não tem um processo claro, onde a pessoa sente, que alguém está investindo nela, para que ela melhore seus resultados, então, eu preciso ter essa noção, de que eu estou caminhando, progredindo em relação a algo, principalmente, como você falou, eu tenho um sonho, eu vou, através do meu trabalho, realizar, esse sonho, eu vou ajudar pessoas na minha família, eu vou ganhar dinheiro, vou comprar alguma coisa, etc, eu preciso sentir, que eu estou progredindo, em relação a alguma coisa, mas se eu não tenho estratégia, não tenho processo, não tenho indicadores, não recebo feedback, eu começo a achar que, então, esse processo de melhoria, não é só para mim, a questão do treinamento, o treinamento, é super importante, obviamente, a parte fundamental, desse processo de melhoria, mas a pessoa, até como ser humano, eu acho que ela precisa dizer, estou sendo desafiado, desafiada, estou crescendo, estou pensando coisas diferentes, estou vendo coisas diferentes, então, essas cinco coisas, quando faltam, é difícil de verdade, ter um ambiente de alta performance, e de engajamento, porque a verdade é que eu acho que, se fosse uma matriz 2x2, onde eu tenho alto e baixo engajamento, e alta e baixa performance, eu consigo trabalhar, no quadrante ideal, que é alta performance, e alto engajamento, só que eu tenho que estar muito, muito focado como líder, em fazer isso, e concordo 100% de que o gestor, e a gestora bonzinha, não faz isso, não significa ser malvado, que o pessoal comenta, mas pode ver, que as pessoas, que mais te desafiaram na tua vida, foram geralmente, as que fizeram mais crescer, e elas não eram boazinhas, o tempo inteiro não, elas viram dizendo, vem cá campeão, que eu acho que você consegue mais, eu confio mais em você, do que você está confiando, vem cá, tipo vamos lá, vamos crescer, acho super importante, falar sobre isso. As conversas com vocês mesmo, vou falar pessoalmente, eu, quando eu converso com você, com o Marcelo, as conversas sempre são boas, mas assim, aquelas conversas, que a gente fala, caceta, essa conversa, talvez, talvez eu teria pago, para ter tido essa conversa, com o Marcelo, geralmente foi algum tipo de provocação, foi algum tipo de provocação, foi alguma coisa de, tá, tá legal, mas isso aí, isso aqui eu não estou fazendo, e quanto que está de conversão? Puta cara, eu não me diga, sabe, aí eu desligo, aí eu já vou para o golo. O cara fez duas perguntas, que você não sabe responder, você já começa a dizer, putz, pronto, já deu, não precisa nem mais conversar, mais nada, pronto, já valeu. A cabeça já está lá, mas muito cara, para mim, aquela pesquisa, eu peguei com o Arthur Igreja, aquela pesquisa, foi feita acho que uns dois anos nos Estados Unidos, até tem um nome certinho, que eu ponho lá na palestra, com 80 mil pessoas lá, qual que é a personalidade, que mais impacta, financeiramente nas pessoas, aí primeiro lugar, é ambição, e segundo, é gestão de conflito, então assim, primeiro lugar, ambição, sem dúvida, porque assim, tem que incomodar, quando você sabe, você pode até voltar a dormir, com aquilo ali, mas você não vai esquecer no outro dia, você sabe, que tem alguém fazendo melhor do que você, inclusive às vezes com menos condição, aquilo ali de alguma maneira, você não vai mais esquecer, e aí o que você vai fazer com aquilo ali, aí vai do seu nível de ambição. Que é coisa mais irritante, do que você olhar para o lado, e ver uma pessoa que você acha, que tem claramente menos capacidade, ou que você diz, cara, eu tenho a mesma capacidade, e a pessoa está ganhando, cinco vezes mais do que você, daí você diz, não é possível, mas é, vai muito do inconformismo, vai muito do inconformismo, e o ato de você não aceitar, você se vira, aí você liga para um, conversa, aí pensa, tira a madrugada, reúne, paga, contrata, gente boa, você vai dar um jeito, cara, eu acho que o ato de não aceitar, eu falo que a ambição está muito mais ligada ao que você não quer, do que sobre o que você quer. Uma frase que é, a excelência começa o dia que você aceita, não fazer nada que não seja excelente, é isso, é uma decisão na verdade, Marcelo, você vai falar? Eu vejo muitos líderes também, cara, que não tem profundidade nas informações, para cobrar o grupo, e isso é uma desgraça, né, cara, porque daí ele fica sempre no viés, quase motivação ali, porque ele não tem nem proximidade, conhecimento ali do que está rolando, e nem informação para cobrar o grupo, assim, nem dados, ele não estuda os dados, os caras vão chegar e falar, a gente está errando aqui, né, cara, porque quem precisa saber onde ela está errando, né, cara, porque às vezes o cara, pô, ele pressiona um time legal, o time não vai, né, cara, o time não entende. Isso é que nem aquele pai que chega para cobrar a nota do filho, e não tem a mínima ideia do que está acontecendo, só olha o boletim, e não está totalmente desconectado. Raul, compartilha depois aí, cara, se for fazer um post, me marca nela aí para eu compartilhar, porque essas cinco coisas aí, que você colocou que saem no Jack aí, cara, isso é animal, e no final das contas, Marcelo, é isso aí, né, pode você olhar, é foto indicador, não sabe como fazer. Estratégia, processo indicador, feedback, e processo de melhoria. Marcelo, sabe como que a preocupação que a gente usa aqui, a gente, principalmente com a gente, a nossa operação hoje é de inside, né, então, qual que é a briga nossa aqui, que a gente levou seis meses para ajustar, porque junto com velocidade, é que os vendedores, tanto os pré-vendedores quanto os vendedores, eles tivessem o mais parecido número possível de oportunidades e atividades. Então, essa era a primeira coisa que a gente se importou, mais do que a própria qualidade, de conversa, de controle de objeção, de pergunta, é a briga nossa maior aqui, o que a gente mais focou foi em ter, em que os pré-vendedores e vendedores tivessem um volume muito parecido de atividades. Sem isso, a gente tinha, a gente tinha uma anomalia para o processo, Raul. Eu não conseguia gerar um modelo, o playbook existia, mas ele não conseguia se aplicar, porque eu tinha anomalia de volume. Então, assim, por mais que ele fosse muito foda fechando, ele tinha cinco atividades na semana, o outro tinha trinta e duas. Como é que eu crio um processo, se eu tenho um fazendo trinta e duas atividades, outra pessoa fazendo cinco? Então, a primeira coisa que a gente se preocupou aqui, a gente viu, e a que a gente defende hoje muito, é que as pessoas estejam fazendo o volume de atividade necessário para acontecer uma venda. O pessoal pergunta, como é que eu vendo mais? Acho que deve ser a pergunta que vocês mais recebem também, a hora que abre caixinha. Como é que eu vendo mais? É uma pergunta geral. Eu falo para o cara, você vende mais a hora que você entende como que acontece uma venda. A hora que você sabe como acontece uma venda, aí você vai fazendo isso em blocos. Então, o problema é que, em geral, as pessoas não sabem como acontece uma venda. Ah, olha, preciso ter ali três reuniões para fazer uma venda, para acontecer um fechamento. Então, a gente se preocupou primeiro com isso. Aí, agora, a gente ajusta os outros pontos. E aí, a gente teve agora, em dezembro, em dezembro, o maior, o melhor mês, o melhor evento da história nossa, da imersão, com volume, volume de empresa, que é outra coisa muito importante para a gente, não só o volume de gente, e margem. E tivemos uma redução de custo por pessoa no evento, olhando para o evento, cortando coisas que a gente estava. Então, tivemos o melhor evento em todos os números, olhando para o número, Marcelo. Olhando. Então, assim, não teve reunião de dar tapa na mesa, não teve reunião de pressão, não teve... Porque, cara, se você pressiona, o que acontece? A tendência do vendedor mentir, aumentar a força. Claro que você está... Imagina, tem um treminhão atrás de você, dando luz alta. A tendência de fazer merda ali é muito grande. Então, assim, sem a menor dúvida, o indicador é o melhor modelo de gestão. E depois você tem a liderança. Mas, primeiro é a gestão. Depois você tem a liderança. Então, para a gente, isso mudou o nosso jogo e é o que a gente ajuda a implementar. E, Marcelo, casando um pouquinho também com o que você tinha falado lá, de centro de justiça, como é que consegue o líder ajudar isso no vendedor, é que muitas vezes hoje, e principalmente com representantes, tá, Marcelo? A gente está fazendo muito o quê? O que a gente está propondo no Elite? Primeira coisa, montar uma equipe de suporte muito profissional. E é muito louco, porque, assim, a maioria das empresas que têm representação, os caras têm muito medo. Tem gente que não entra para o Elite, porque ele tem medo. Ele fala assim, eu tenho medo, eu não quero mexer na minha empresa. Eu sei que eu perco dinheiro. Ele fala isso. Eu sei que eu estou perdendo dinheiro. Eu sei que eu estou perdendo a mão da minha equipe, porque quem está tomando conta são meus quatro melhores representantes. Não sou eu. Eles falam o que ele quer. Se um resolver sair, me ferra, não sei o quê. Se eles se juntarem em dois, então ferrou, porque aí eu não consigo dominar nada. Mas eu tenho medo, eu não vou mexer nisso. Ele não quer, por exemplo, colocar uma equipe de suporte, que apoie, por exemplo, a equipe de representação, você não precisa colocar para brigar. E isso aí tem um monte de benefício. Primeiro que você consegue tirar um monte de coisa da mão que o representante finge que faz, o gerente finge que cobre, a empresa finge que tem. Então isso é a primeira coisa. Que são aqueles clientes C&D, que é colocar informação de CRM, olhar carteira, não vai. Não vai quando briga, quando o gerente vai lá, quando faz campanha. Não vai. Então a primeira coisa que a gente faz é montar uma equipe. E aí o que acontece? Em vários delas, passados seis, oito meses, Marcelo, o melhor vendedor, o cara tem duzentos, é o caso real, o cara tem quase trezentos representantes comerciais. Quem foi que ganhou o cheque grande, aquele checão grande lá, de convenção clássico? Quem ganhou o checão grande de convenção de melhor vendedor? A menina de side sales, que nunca viu uma gôndola, que nunca conversou, olhou no olho, que nunca viu como é o ambiente, nunca viu como é o PDV, porque eles trabalham para uma empresa que revende produtos, de R$ 9,99, R$ 10,99. Ela ganhou como melhor vendedora, botou trezentos representantes no bolso, sem nunca ter olhado para o cliente, nunca ter visto uma gôndola, nunca ter visto como está a apresentação de produto e tal. Então, vem acontecendo isso. E para a empresa é uma boa, por quê? Porque ela vai dependendo cada vez menos, porque no inside você consegue ter processo mais fácil, consegue medir, porque a pessoa já entra trabalhando no modelo de inside, que é documentação de processo, uso de tecnologia, ela já nasceu nesse modelo, então para ela é tranquilo. A empresa vai conseguindo tomar mais conta e vai tirando da mão do representante, coisa que ele não iria fazer mesmo. A gente faz isso há uns 20 anos já. jogar a venda interna e a venda interna ser mais qualificada do que a venda externa. Menos descontos, mais mix, mais não sei o quê. Um custo menor, né? Oi? E um custo menor, né, para ele. E o principal de tudo para mim que é a dor número um, previsibilidade. É, cara... Você tem controle, né? Você tem muito mais controle do processo. Eu sempre falo isso, o vendedor externo, ele vai, pega chuva, sol, chega na frente do cliente, ele tem que fazer qualquer negócio. O que ele tem que fazer o negócio? O externo não. Ah, me liga daqui duas horas. Tá bom, né, cara? Eu ligo. Então, ele está na posição favorável. O externo está lá suando, pegou, se ferrou o dia inteiro, chega na frente do cara, ali ele tem que fazer o negócio acontecer. Ainda que não seja um bom negócio, por uma questão total. O inside tem uma condição de fazer uma tranquilidade maior, por isso que sempre um modelo híbrido é importante. A gente mesmo falou um negócio aí, já voltando para o seu livro aí, de que vendedor bonzinho não vende, né, cara? Às vezes eu vejo que a galera pega o pessoal do inside e aí o inside é a menina do inside. Você falou esse termo, eu sei que não é pejorativo, mas assim, ah, não, o inside não precisa ganhar também. Era uma menina mesmo, né? O pessoal está ali no telefone, o pessoal do inside ali pode ter uma comissão bem menor, porque não sei o quê, aí não sei o quê. Aí o inside fica inexpressivo dentro do processo, né? Você tem que acreditar que é o seguinte, cara, eu lembro que tinha um cliente nosso inside sales que o cara chegava de caminhonete zero lá, né? E a empresa olhava e falava, aí, cara, é esse cara que a gente quer. Agora, se ninguém no inside consegue chegar de carro, porque a sua comissão do inside é muito menor e o cara não consegue sair daquele meme, 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 quando ele está saindo, você puxa de volta para dentro. Cara, não vai criar vendedor ruimzinho no sentido do livro do Tiago, né, cara? Então, assim, você tem que olhar para aquele inside e falar assim, cara, de verdade, o inside está criando uma estrutura agressiva, sim ou não, a gente quer vendedores no inside ou a gente quer... Não, é vendedor agressivo no inside, é cara ganhando grana no inside. Porque se você já entendeu que esse é um canal importante na sua empresa, bote animal lá dentro, bote cara forte lá dentro. Cara forte não fica com remuneração fraca. Então, eu estou falando isso para voltar para o seu livro, porque eu acho que esse é um assunto super importante, né, que às vezes a turma fala, pô, legal, olha o meu representante ou o vendedor externo, ah, louco pra caramba. Só que esse cara pode ganhar 15, 20, pau. Aí a menina do inside, se passa de 4, 5, você já fica bravo. Então, assim, você olha e fala, bicho, tem alguma coisa muito errada nisso, né, cara? Por que você não pode trazer gente de fora um canal que, de repente, custa menos? Ah, não, porque não sei o quê. Cara, não é isso, né? Então, eu preciso, se eu quero ter uma estrutura de inside agressiva, eu preciso olhar e falar, tenho vendedores no inside, remuneram igual a galera da rua, e esses caras vão ganhar grana. Ponto final, né? E principalmente se você, que virou comum, né, Marcelo, você ter o trabalho remoto, né? Você tá ainda dentro da sua sala, você ainda tem um controle. Esse cara remoto, ele tem que ser muito bom, porque aí tem a questão da autogerencia, né? Por mais que você tenha rotina, one-on-one, tal que não te dê, aí você tem que aumentar os touch points, né? Não dá pra você fazer uma reunião a cada 20 dias, tem que fazer diariamente, tem que ter aula, discussão de lixo, todo aquele pacote de rotina de gestão. Cara, aqui os nossos ganham, provavelmente que os meus vendedores ganham disparado mais do que 99% de qualquer representante comercial na rua. A sua colocação tá perfeita, Marcelo, porque a galera tenta achar o mais barato, o cara mais simples. Por quê? Porque como tem processo, tal, ele fica mais fácil você achar um inside do que um representante que tem que ser um super-homem, ele tem que prospectar, abortar, planejar, remunerar, fechar, fazer pós-venda, tal. E aí quando o cara do inside fica bom, tira do inside e põe na rua. E aí reclama, não vende, você fala, pô, meu amigo, aí você me mata. Sabe que eu tô pensando uma coisa super interessante que eu nunca escrevi sobre isso, mas é que eu falo muito de termostato financeiro mental, mas eu nunca falei de termostato financeiro mental do líder, que é quanto que eu acho que a minha equipe deveria estar remunerada e quando que eu começo a me incomodar quando eles estão ganhando bem demais. deve ser super, porque é claramente um limitador, se eu como líder tô vendo a minha equipe e note como interessante que começa a ter, ah, mas a menina do inside, pô, vende mais do que 300 marmanjos na rua, mas é a menina do inside, então eu acho que ela, né, vai 4, 5 mil, já tá bom pra ela, né, eu que coloquei esse patamar, não foi nem, ela vai provavelmente ir embora muito rápido, porque ela não é boba nem nada, tá vendo tudo que tá acontecendo, vai fazer alguma coisa, da mesma forma, você pode ter representantes que estão ganhando, às vezes, né, Marcelo tem casos aí de gente ganhando, pô, milhões aí, né, você também, tem essa história, e eu tenho um caso muito interessante de um, a gente conseguiu criar a posição de analista, porque a personalidade dos vendedores e do gestor não era muito analítica, não, os caras se batiam com o Excel, não gostavam, não curtiam, vamos criar, coloca um estagiário, eu digo, cara, a pessoa que vai analisar as dúvidas vai dar as maiores sacadas, é quase que você colocasse a pessoa menos capacitada da sua equipe para analisar o dado, por quê? né, tipo, essa pessoa pode ser depois graduada, etc, mas é engraçado isso, como as pessoas criam umas caixinhas, os líderes fazem isso aqui, essa função, a tal, não é o mais importante, eu não valorizo muito, ah, vai ganhar 3 mil, aí acaba fazendo com que a pessoa que vem trabalhar ali ganhe no máximo isso aí, não, a coisa não gira e a pessoa está vendo, é, essa função não agrega, não sei o que, mas ela, o líder é que criou esse ciclo, né, porque meio que limitou e não entendeu de verdade o que está agregando de valor na função, e nessa mudança que a gente está claramente sentindo já há muitos anos, o Claudio, acho que o Diogo falou uma vez, que é muito menos PowerPoint, muito mais Excel, certo, tipo, é essa transição, e quando você falou todas as siglas que teu cliente de Itajaí estava começando, pô, claramente começou a ficar muito, certo, estruturado o processo comercial, né, então você começou a dividir as tarefas, etc, agora o cara tem que olhar e dizer, tá bom, como que eu faço isso do melhor jeito, como que eu remunero para que essa pessoa queira ficar, como que eu estimulo, como eu faço com que todas essas áreas se coordenem entre si, quer dizer, você vê um desafio para a liderança que também exigiu mais, já não é mais exigente, vamos lá do tipo número bom, campanha de vendas para tudo, pô, não resolve mais. Não está funcionando, vamos fazer um treinamento na sexta tarde, não está funcionando, vai... É, compra uma caixa de bombom da cinquentão para o primeiro que fizer a próxima venda dos cinquentão, até gosto, sabe, tipo, é legal para caramba, é super bom, agora se todo o resto está funcionando, não como tapa buraco, né, a gestão acaba tendo uma atividade meio de curador, né, porque ele tem ali, o que era, tudo funciona o gestor, que era levantar os números, usar os números de benefício da equipe, treinar, manter o ongoing, né, tudo isso agora você tem, porque você tem fatia na venda, você tem fatia na gestão, né, a venda lá, o que era tudo vendedor, aí você tem hoje um, né, o prospectador, um BDR, você tem SDR qualificador, aí você tem um closer, você tem CS, então quer dizer, dividiu tudo aquilo que era responsabilidade do vendedor, e do gestor a mesma coisa, né, então o sales office, por exemplo, é alguém focado só nos indicadores, nas informações, né, nos gaps, então ele traz aquilo para o gestor, é, tomar decisões, então o gestor, ele, automaticamente ele subiu hoje de patamar, né, o que era uma atividade, ali, tática operacional, hoje é tática estratégica, né, quando tem uma estrutura dessa, por exemplo, né, inclusive o gestor que estava nessa empresa aí do Lucas, ou o Raul Itajaí, claro, ele tem que ser trocado, porque esse cara fazia ali o operacional tático, agora ele tem os seus óbvios, então o que só é responsável pela parte de CRM, indicadores, gap, o cara só olha o número e semanalmente traz aonde tem os ranges ali, né, a capacidade de crescimento, então ele, ele traz, esse cara tem que tomar decisões com esses números, aí ele tem uma, uma moça lá que é de RH que faz a parte do enablement, né, treinamento, faz o ongoing, o onboard deles, então assim, esse treinamento que ele dava, agora tem uma equipe olhando, vendo os números, junto com o cara de ops, né, que é o nerd curioso, que a gente fala que é o perfil dos seus óbvios, é o nerd curioso, né, então assim, aí junta, esse cara tem que tomar agora as decisões com relação aos números, ele começa a sair da gestão para ser líder, então é um outro perfil do gestor também, então assim, não é fácil, é desafiador, mas sem isso, o Raul Marcelo, a gente não consegue enxergar que existe nenhuma possibilidade de uma empresa ser competitiva no mercado, porque ele perde uma velocidade monstruosa, em que um profissional faria tudo isso, então ele faz dez vezes isso na semana, quando eu reparto, quando eu tenho cada um olhando para essa parte, eu consigo fazer duzentas atividades. E você vê que, se você vai estudar administração da produção, Henry Ford já estava falando do tipo, o cara que põe parafuso, põe parafuso, certo? Do tipo, você para essas tarefas, especializa o cara, e depois vai ter o cara que, ai, tá bom, o cara pode fazer toda uma parte, etc., mas inclusive, eu acho que você pode cobrar muito melhor, porque senão o cliente, por que você não prospectou? Porque eu estava fechando, por que você não prospectou? Porque eu estava qualificando, por que você não qualificou? Porque eu estava prospectando, porque aí começa uma jogação de responsabilidade para um lado, para o outro, eu nunca tenho, né? O Doug Tatum escreveu um livro aqui nos Estados Unidos chamado No Man's Land, que é a terra de ninguém, que é por que as empresas pequenas geralmente quebram quando elas tentam crescer. E aí, eu me lembro que a gente, não me lembro onde a gente estava, em Constância, eu acho, na Alemanha, falando, conversando uma vez, e ele me disse, Raul, quatro motivos pelos quais elas não conseguem fazer essa transição. Depois, o resumo do livro, que eu geralmente peço assim, faz o resumo do livro. Cara, eu fiz quatro coisas. Primeiro, o dono ainda está no modelo antigo, ele quer fazer tudo do mesmo jeito que era, tipo, a empresa faturava um milhão, cinco milhões, dez milhões, o cara quer continuar fazendo as coisas do jeito que era um milhão. Não, o cara está na cabeça dele travado. Segunda coisa, o líder é acelerado, tem ideia, etc, etc, mas a equipe não consegue acompanhar. Então, a equipe está acomodada no modelo anterior. O cara, ele está falando de dez milhões, de vinte milhões e assim, mas a equipe ainda está travada no funcionamento antigo. Terceira coisa é processo. Então, a gente tem uma pessoa, um líder, a gente tem a diretoria, a gerência, todo mundo está ok, ok, mas os nossos processos, meu, a gente está tudo no manual, que nem se falou o tempo inteiro de CRM, não usa CRM, está no papelzinho, não analisa, tudo, tipo, tem problema de logística, de estoque, de financeiro, tudo atrasado, porque não acompanhou. E o quarto é quando o posicionamento da empresa fica, e é o que ela oferecia para o mercado, de alguma maneira ficou defasado, certo? E hoje concorrentes conseguem oferecer algo melhor e a empresa ainda está, não evoluiu na questão de produtos ou serviços. Então, você vê que é interessante, que tem meio que, resume tudo que a gente conversou hoje, né? O líder, a equipe, os processos e o que a gente oferece para os clientes, o tempo inteiro sendo questionado e evoluído. Eu queria terminar, e a gente acho que já precisa direcionar, porque eu acho que... Eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo ali. É, isso é bom aqui. Mas tem um conceito que eu acho que é importante nesse mundo de mudanças, que é o conceito de humildade para se manter permanentemente aberto a aprender e a se questionar e não achar que isso é insegurança, é fraqueza, é incompetência, sabe? Tipo, essa questão de que você olhou, viu, que algo melhor está sendo feito e dizendo, cara, pô, isso não pode continuar. Mas, sabe, e transformar isso numa coisa positiva, porque se eu estou muito engessado no meu modelo, eu posso estar ganhando bem, está tudo bem, mas eu estou engessado nele, eu não consigo melhorar. Então, talvez eu possa cobrar dos outros, mas eu não melhoro. E aí o processo não roda. Mas manda aí tua pergunta para o Marcelo. Marcelo, você vai cobrar? Porque a gente é bom de lhe, o Chaco faz essas perguntas complicadas. Não, não, eu quero depois, eu quero seguir essa lógica do Raul e perguntar para o Thiago o resumo do livro dele, sabe? Eu acho que é bacana essa pergunta aí, porque com certeza ele tem três ou quatro passos lá importantes, mas manda aí, Thiagão. a questão da parada da humildade porque assim, ele vai ao encontro para mim, parece meio batido o conceito porque todo mundo usa, mas usa muito de forma metafórica ou muito ampla e não dá um como. Mas a parada de matar o seu próprio produto ou serviço. Mais uma vez, estou falando do que eu vivenciei o que eu fiz, pode ter várias outras maneiras, inclusive bem melhores. Eu consegui ir matando os meus produtos na época boa, eu acho que foi a maneira que eu consegui fazer essa transição, Raul e Marcelo, eu e vocês, a gente que está já há um pouco mais de tempo e passamos por algumas mudanças muito significativas na parte comercial principalmente, acho que é essa transição de saber que hora que você vai matando o seu produto, o seu serviço e na hora boa, é aquele momento, o melhor momento que você tem para mudar a hora que você está com dinheiro, você está tranquilo, esse é o melhor momento. Qual que é o melhor momento para vender a empresa? A hora que a empresa está boa para caramba, esse é o melhor momento. Então eu acho que isso exige muita humildade a ponto de você falar um negócio que você criou, que você é bom para cacete, que você hoje já faz e meio modo automático e fala assim, cara, está na hora de eu pensar como é que eu vou matando porque qual que é o benefício de você ir matando o seu ótimo produto ou serviço, o seu modelo de venda, enfim, é que você define, você tem previsibilidade, não é o concorrente que matou e aí você precisa do nada meter uma consultoria, contratar gente ou mandar embora. Então assim, essa está muito ligada com a questão da humildade de ficar buscando uma melhor maneira de você fazer e entender que momento, porque se você também fica trocando tudo, lá o Jim Collins fala, que é um dos principais fatores também, ficar mudando muito rápido ajuda a quebrar a empresa, mas você entender que momento você pode trocar, você programar um produto, a sua empresa, o serviço, aquele modelo, morrer, por exemplo, que hora que eu vou fazer, eu vou inverter, eu vou diminuir a representação para faz 50 anos que minha empresa trabalha em modelo de representação, eu vou inverter e quero ter 80% da minha venda que seja inside, 20%, que momento você define que você vai começar a matar o seu modelo, essa para mim é a parte mais difícil, por isso que pouca gente consegue se mantendo e evoluindo a empresa. Marcelo, eu queria ver com relação, eu vou aproveitar a pergunta que você, talvez você seja aí o que mais tem acesso e a representação, a equipe de representação comercial, isso aqui eu vou pegar para passar para a minha equipe, como é que você vê ou está orientando e nas consultorias principalmente, fazer com que a cultura do CRM seja implementada dentro de equipe de representação comercial? O líder tem que dar feedback do lado do CRM, o problema é que o líder não dá feedback do lado do CRM, o cara dá o feedback e esquece de puxar o CRM ali e falar bem assim, vamos olhar o seu CRM, eu vou olhar as suas atividades pelo CRM, não pelo que você me contar quais são as suas atividades, quando o líder faz isso, a equipe lança o CRM, agora o problema é que o líder negligencia o CRM, não puxa, não abre, o CRM não está ali no debate, no feedback dele para a equipe, e aí ele fica ouvindo historinha, e aí ele está afim de ouvir historinha, porque ele também não está afim de aprofundar no CRM, então o líder precisa usar o CRM como uma ferramenta de feedback e dar feedback ali, olhando para aquela ferramenta, até porque quando ele faz esse feedback olhando para a ferramenta, ele transfere a cultura da ferramenta para a equipe, se ele ignora nesse momento, ele não consegue transferir, então não tem outro jeito dos caras fazerem, e o cara, ah não, mas eu não fiz, mas eu fiz, cara, você não está aqui, não fez, e vamos embora, ponto final, tem empresa que não remunera se não ficar no CRM, é isso, é o jogo, a turma quer ficar passando pano, investe uma grana no CRM, uma grana para a capacitação da equipe, mas não adianta, se não chegar ali e não usar aquilo como uma ferramenta de verdade, não vai acontecer. E como diz os americanos, é balls, porque, olha, você peitar e mudar a cultura, por exemplo, o cara falou, cara, não vou pagar se não estiver aqui. Você sabe o que é engraçado disso, Tiago, o empreendedor, ele tem sempre um olhar muito de águia para o negócio, cara, é impressionante, ele passa o olho e ele vê coisa que você está dentro da operação e vocês não vêem. E aí, esses tempos, na empresa, o empreendedor olhou e falou assim, bom, por que a gente não está vendendo em tal cidade? Porque assim, os caras têm uma visão de raio-x, né, cara? Aí o gestor olhou lá no CRM, cara, não tinha nada de negociação na cidade e a cidade era uma das regiões em que aquele vendedor estava, né? É uma parte da região que o vendedor estava, daí o cara falou, ah, de verdade eu não vi isso, não viu, porque não está olhando para o CRM, né, cara? Ponto final, né? Então o gestor não vê porque ele também não olha, ele também não estuda, ele também não aprofunda, né? E aí ele não consegue cobrar que as pessoas não conseguem. É, você vê que se você sobe a régua da equipe de vendas, a equipe, a régua do líder também sobe, porque o líder hoje está exigindo que a equipe de vendas, né, suba a régua e faça mais coisas e se qualifique, etc., e o líder está dizendo, não, mas eu quero ficar fazendo do mesmo jeito que eu, né? E o terceirista responde, não, campeão, você sobe também, você que tem que ir. Essa história, me lembrou uma vez que meu filho, o mais velho, uma vez chegou, eu era um pequeno ainda e disse, pai, hoje aconteceu uma coisa muito estranha na escola, por quê? Porque tinha que fazer uma lição de casa e o meu amigo não tinha feito, aí ele pediu para ver se podia copiar, não sei o que tratar, se podia ajudar, e aí o meu amigo perguntou, você sempre faz a lição de casa? E o meu filho falou, sim, meus pais cobram para ver se eu fiz e depois vão ver e a gente faz juntos algumas vezes, e aí o menino ficou olhando, teus pais? E aí o meu filho escolheu para ele dizer, o teu não? Tipo, os dois, os dois muito surpreendentes olhando para o outro, tipo assim, mas a tua casa é tudo totalmente diferente. Cultura é foda, né? E aí, então, essa história de dizer, vem cá, campeão, vamos cá, abre teu CRM para mim, sabe? Tipo, vamos analisar isso aqui, nossa, é outro papo, cara, imagine que ele não vai colocar se ele sabe que na segunda-feira ou na sexta-feira, no dia 30, no dia 1º vai ter uma reunião e que o cara vai sentar do teu lado e vai abrir a tela e vai dizer, me explique isso aqui, imagine, completamente diferente. Essa é boa, eu vou, depois eu vou pegar essa pergunta caixinha, ela é o Marcos C, Marcelo, aí você me responde essa aí, essa resposta foi boa e é verdade que o Tel, o Tel está com 5 anos e aí o Tel decidiu, brigou na escolinha lá, a gente ficou sabendo, aí chegou e não contou nada. Aí a Flávia falou, tudo bem na escola hoje, filho? Tudo bem, não teve nenhum problema, não, não sei o que. Aí minha esposa falou assim, e tem o aplicativo, né, tudo vai no aplicativo lá. Aí a Flávia falou assim, eu posso abrir o aplicativo se tiver alguma coisa lá, a gente vai se acertar. Aí ele falou, é, eu briguei. Aí ele falou, se não abro o CRMzinho lá, né, ele ia passar, não, foi tudo certo, não teve nada. Ela falou, eu posso abrir o aplicativo, se tiver alguma coisa que a Miss colocou lá, vai dar pau. Aí ele, é então, porque o que me empurrou na fila e tal, funciona. Funciona com criança. Na verdade, nós somos crianças grandonas, né? A gente comporta igualzinho, né? Não, com certeza, e o fato de ter alguém acompanhando qualquer coisa na tua vida, né, a questão da mentoria, do coaching, da consultoria, de ter aula, de ter, às vezes, um amigo, uma amiga, uma esposa, uma esposa, que é uma pessoa, às vezes, melhor casamento é aquela esposa que vem e diz, escute aqui, para de enrolar, que você sabe que você está enrolando, sabe? Tipo, o relacionamento evolui muito e você como pessoa evolui, né? Porque você tem essa pessoa que faz o contraponto. De novo, a história não é esse bonzinho, às vezes, a melhor bondade que você pode fazer com a pessoa é falar uma verdade dura para ela ouvir. Não é dúvida. Então, Tiago, para a gente terminar aqui, resume rapidinho o teu livro, assim, os principais conceitos aqui. O livro, ele baseia em quatro motores, né, que eu vi na minha vida e vejo aí no círculo de amizade, enfim, pessoas que foram progredindo na área comercial ou de empresa, né? Primeiro motor que é a consciência. Ninguém consegue começar uma transformação de forma disciplinada, enfim, controlando, sem nível de consciência. Então, quanto menos você conhece aquilo que você falou. Quando você olha alguém para o lado, você fala, peraí, é alguém fazendo o áudio que eu mandei aqui, pô, ó, tá aqui, né? Talvez a gente esteja estourando champanhe pelos resultados dos seus clubes esse ano. Quando você olha para o concorrente, você fala, cara, com menos pessoas, Com menos sócios capacitados, tal, ele tá fazendo melhor, pô, aquilo ali já começou. Então, assim, como? Não sei, não tenho a melhor ideia, não avaliei, não fui ver o que tá fazendo, não vi o que tá faltando aqui, mas entender que dá para fazer melhor. Aquela história do Roger Bannister lá, né? Que correu uma milha em quatro minutos, a mesma coisa lá. Os caras quebraram o recorde dele, um ano depois, 19 pessoas quebrou, porque o cara sabia que dava para fazer. Então, a hora que você vê que dá para fazer, você faz. Segundo motor, inconformismo, né? Então, quando você começa a entender que tem como fazer, aquilo gera o incômodo. Aí, incômodo vira inconformismo, né? Tem um passozinho ali. Mas o ato de você saber que tem alguém fazendo melhor, ele abre a porta para o segundo motor, que é o inconformismo. O inconformismo é quando você não aceita o incômodo. Então, em resumo, é isso, né? Claro, tem 400 páginas aqui, mas depois, o inconformismo, como você não aceita mais, você vai começar a fazer, né? E aí eu dou muito, na palestra eu falo muito sobre, aí eu faço uma história com o regime, regime igualzinho, né? Você vai pôr a calça, a calça não serve mais. Então, quer dizer, já serviu, livre de consciência. Ah, pelo amor de Deus, se eu continuar assim, não vou, né? Vou afetar minha saúde e vou perder as roupas. Então, não quero mais. Como é que eu vou fazer? Sei lá, nunca fui no nutricionista, mas vou fazer. Aí começa a fazer jejum intermitente, que é o que todo mundo faz, né? Quando não sabe o que fazer, vou ficar sem comer. Se eu ficar sem comer, entra menos comida, mas assim, começa a fazer aquilo lá. E aí, ele gera o terceiro motor, que é o da consistência, consistência e disciplina. Como eu não quero mais ter aquela outra vida, eu vou fazer, eu vou me regrar, e disciplina é, pra mim, quando o tesão acaba. Então, regime de segunda é fácil, regime de quinta é muito complicado. Então, você começa a fazer. Só que disciplina tá muito ligada à força, entusiasmo, tesão, né? E ele tem limite, né? Tem limite de idade, tem limite de tempo, né? Você não consegue fazer mais que 24 horas. Mas você, fazendo o que a disciplina te dá, naturalmente, você tá muito acima da média. Porque a maioria das pessoas, como você falou, a carta é de cinco anos. A maioria não acaba não fazendo, tal. Então, a disciplina, naturalmente, o ato de você ser disciplinado, você começa a fazer mais que os outros, mesmo não sendo melhor. Porque a maioria desiste. Então, o ato de desistir, te mantém, e aí o ato de manter, você ganha mais que o outro, naturalmente, porque o outro não tá mais no jogo. E aí, vem a quarta etapa pra mim, que é o que geralmente o pessoal inverte, que é o preparo. O preparo é, aquilo que eu já estou fazendo, de forma disciplinada, como é que eu consigo fazer melhor? Porque eu não consigo mais fazer. Eu bati num teto de força, energia e tempo. Então, aquela mesma hora, eu preciso fazê-la melhor. Então, como é que eu faço? Aquilo que eu faço numa hora, eu faço melhor. Que é o preparo. E geralmente, o pessoal acaba me invertendo muito, né? Ele tenta se preparar ao máximo, pra começar uma mudança. E por que eu falo, tá sempre prosperando no livro? Porque a última etapa, pra mim, que é o preparo, ele abre a segunda fase, da primeira etapa, que é a consciência. Porque quanto mais preparo, maior é o teu nível de consciência. E quanto maior o teu nível de consciência, maior é o teu nível de conformismo. Porque você sabe como fazer. Lá no Originais, por exemplo, como os inconformistas mudaram o mundo, ele fala a pesquisa lá, a classe C e D, ela aceita a aumenta de imposto 50% a mais do que a classe A. Por quê? Porque eles não sabem que dá pro país crescer, ser bom, sem ter que ficar aumentando imposto. Que é a única coisa que eles acreditam. Eles não sabem o que é curva de Laffer, por exemplo, né? Eles não sabem. Ah, não, aumenta de imposto, cobra má. Eles não sabem sobre isso. Como você não sabe, você aceita. Então, quanto menos você conhece, mais você aceita. Então, esse nível de preparo, ele aumenta o teu nível de consciência. Aí, o nível de consciência aumenta o nível de inconformismo, o inconformismo gera mais disciplina. Então, é um rotor. Aí, quando você olha e sente quando você tá patinando, você pode ver, algum dos quatro motores que você parou de fazer. Ou os dois, três, ou quatro. Mas, algum desses quatro motores, você parou de funcionar. E aí, começa a patinar e as coisas param de prosperar, né? E aí, tá muito... Você sabe que eu tinha uma pergunta aqui que eu acabei não fazendo por causa do tempo, mas você acabou de responder que era o que um líder que quer melhorar seus resultados pode fazer e você acabou de dar uma sequência maravilhosa. Primeiro, fique consciente em relação a isso. Segundo, inconformado, certo? Terceiro, comece a ter consistência e disciplina em algumas coisas e aí vai pro processo de melhoria e comece um círculo aí, na verdade, uma espiral positiva de crescimento, porque se o preparo abre uma nova consciência e aí você, num estágio mais alto de consciência, vai se inconformar com o novo... Certo? E aí você entra nessa etapa. Esse é muito legal como ciclo. Muito legal. Gostei bastante. Pra finalizar, é justamente esse desenho. E é o que a gente falou aqui, Marcelo, que eu comentei do que a gente se preocupa aqui e a gente tenta... Quando a gente vai implementar a máquina de vendas nas empresas, é isso que a gente faz. Que as pessoas tenham ali volume de atividade. Porque quando elas têm volume de atividade, se elas estão fazendo bem, é a última etapa. Primeiro, elas têm que estar fazendo o volume necessário. São 50 ligações pra fazer aquele... O desenho do funil. Aí depois a gente vai ajustando se ele está fazendo bem feito ou não. Porque tem coisa que vai com o tempo. Não adianta. Você pode fazer um playbook maravilhoso. Mas o cara, pra ele pedir, pra ele perguntar, ele precisa fazer. ele precisa ligar, ele precisa... Você tem um playbook maravilhoso que falou com três pessoas na semana. Você sabe que não adianta muito. O melhor que ele seja. Caetano. Como diria o mestre Silvio Meira, tem qualidades que só a quantidade tem. É isso, né? Essa aí é boa. Marcelo, pra encerrar, comentários finais aqui pra quem está nos vendo, nos ouvindo? Fechou. Tiago, é muito legal a participação. Muito bacana o livro. É um livro muito desafiador. São temas que tem que desafiar mesmo a equipe comercial. E fala muito de atitude, né, cara? Tem muita atitude por trás. Principalmente do tema do livro, né? Depois você vai decodificando o livro. Ele tem os motores ali, mas a atitude é muito importante. E essa provocação, ela é sempre fundamental. Então, na minha parte, é isso. Obrigado pela participação aí. Obrigado por participar. É isso. Estamos nos devendo um vinho, né? Exatamente. Estou esperando você. Agora você não tem desculpa que eu saí que você trouxe... Que você trouxe... Eu quero aquele que você trouxe de Portugal, por sinal. Cara, eu comprei um peramanca lá pra... E você sabe, pra eu abrir um pouco a mão é um pouco difícil, mas acho que vale a pena. Mas eu trouxe outros vários excepcionais. Vamos, ó, vamos comemorar com o fechamento do projeto lá que essa semana deve sair aí. Estamos falando com a cara lá. Fechado. Deixa eu encerrar oficialmente aqui e continuamos aqui. Porque o pessoal que está nos ouvindo e nos ouvindo, nós temos negócios em comum, estamos parceiros, nossas mulheres se correspondem, a gente... Então, estamos sempre vendo. Então, estamos bons amigos. E é engraçado, porque algumas áreas poderíamos ser até considerados concorrentes. Mas quem é realmente bom, eu acho que se aproxima de quem é realmente bom e isso sempre fortalece. Então, eu queria terminar também agradecendo, Thiago, por superando o fantástico que eu saiba o projeto, por exemplo, do Seus Clube. Começou com você deitado na cama, com o joelho arrebentado, olhando pro teto. como é que eu vou fazer? Com Covid, na casa da sogra. É, olha aí, eu quero um cenário menos propício. Você quer um cenário mais propício pra você se conformar? É, olha aí, consciência, inconformismo, olha aí, já começou a... Eu não posso ficar aqui na cama com Covid na casa da sogra. Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar isso. Olha aí, um dos melhores projetos. Então, muito legal. Parabéns pelo trabalho que você está realizando. E, olha, quero reforçar pra todo mundo que está aqui nos seguindo, parabéns também por essa jornada, aquela história de que os bons se juntam. Você está junto com a gente aqui e a ideia lá de todos os projetos que o Tiago está fazendo. A gente acredita muito em que se você se juntar com outras pessoas boas, você vai ser provocado, vai ser desafiado, você vai pra esse novo nível de consciência. Isso é bom pra todos, porque você também nos alimenta de volta. Então, siga-nos nas redes sociais, Raul Candeloro, Marcelo Caetano, Tiago Concer, siga o movimento da USV, siga a Venda Mais e vamos juntos nessa caminhada pra ajudar vendedores e empresas do Brasil a venderem mais e melhor e falando uma coisa que o Marcelo tem reforçado muito, com seriedade. A gente venda, vendas a gente leva a sério. Tiago, eu sei que você faz parte desse grupo também. Super obrigado por estar aqui e grande abraço pra todo mundo. Gente, até mais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri